O Suíço do Vaqueiro 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 Meu celular é ligado, dou assistência total A minha pegada é bruta, sou prostituto moral A mulher a dar ligado, pode me mandar Eu vou exercer a tua opção Te prostituto do amor, eu sou prostituto do amor Sou, eu sou, eu sou prostituto do amor Eu sou prostituto do amor, sou prostituto do amor Sou, eu sou, eu sou prostituto do amor Eu ganho pra dar carinho, a mulher a dar carente Por isso eu sou contratado, a minha pegada é diferente Em mim quem manda é o cliente, gosto quer, repite mais Quanto mais tem hora extra Mais amor, vaqueiro faz, eu sou prostituto do amor Eu sou prostituto do amor Eu ganho pra dar carinho, a mulher a dar carente Por isso eu sou contratado, a minha pegada é diferente Em mim quem manda é o cliente, gosto quer, repite mais Quanto mais tem hora extra Mais amor, vaqueiro faz, eu sou prostituto do amor Sou, eu sou, eu sou prostituto do amor 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 Ei, caba não, 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 não Ô, vaqueiro apaixonado Meu coração agora não tem mais conserto Com esse desacerto virou solidão Quebrado em mil pedaços, tá pagando um preço E agora está vivendo uma desilusão E agora está vivendo uma desilusão E agora está vivendo uma desilusão Por um amor que não foi correspondido Está desilusão Está desilusão, morrendo por dentro A tristeza agora virou o meu mundo Tô morando no fundo do meu sofrimento A tristeza agora virou o meu mundo Tô morando no fundo do meu sofrimento Estou vivo por fora e morto por dentro Vivendo de lamento, de tristeza e dor E o coração com a ferida que não sara Por ter quebrado a cara pelo falso amor E o coração com a ferida que não sara Por ter quebrado a cara pelo falso amor Não há perito mais nessas coisas do amor Porque só causa dor e enlouquece a gente Mulher é perigosa e não pode saber Do amor que o homem tem que por ela acende Mulher é perigosa e não pode saber Do amor que o homem tem que por ela acende Meu coração agora não tem mais você Com esse desacerto virou solidão Quebra de mil pedaços tá pagando um preço E agora está vivendo uma desilusão Quebra de mil pedaços tá pagando um preço E agora está vivendo uma desilusão Por um amor que não foi correspondente Está desiludido e morrendo por dentro A tristeza agora virou o meu mundo Tô morando no fundo do meu sofrimento A tristeza agora virou o meu mundo Tô morando no fundo do meu sofrimento Estou vivo por fora e morto por dentro Vivendo de lamento, de tristeza e dor E o coração com a ferida que não sara Por ter quebrado a cara pelo falso amor E o coração com a ferida que não sara Por ter quebrado a cara pelo falso amor Não acredito mais nessas coisas, amor Porque só causa dor e enlouquece a gente Mulher é perigosa e não pode saber Do amor que o homem tem que por ela acende Mulher é perigosa e não pode saber Do amor que o homem tem que por ela acende Ei, se a grande o vácuo, ei 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 Ô Paulistinha, eu vou te convidar Pra você vir passear no meu sertão adorar Vem conhecer as belezas do sertão Vem corrida de morão e pegar de boi no mar Vem conhecer as belezas do sertão Vem corrida de morão e pegar de boi no mar Ô Paulistinha, nossa cultura é essa Quatro dias de festa de forró de vaneirão Vou te ensinar a dançar, arrasta-pé Com a putina no pé, rebolando no salão Vou te ensinar a dançar, arrasta-pé Com a putina no pé, rebolando no salão Ô Paulistinha, o viagra vem raiando O suor está pingando e nós aqui agarrado O sanfoneiro cochilando, puxa o falo E nós nesse pole pole dançando o forró pegado O sanfoneiro cochilando, puxa o falo E nós nesse pole pole dançando o forró pegado Ô sertão Ô Paulistinha, eu vou te convidar Pra você vir passear no meu sertão adorado Vem conhecer as belezas do sertão Vem corrida de morão e pegar de boi no mar Vem conhecer as belezas do sertão Vem corrida de morão e pegar de boi no mar Ô Paulistinha, a nossa cultura é essa Quatro dias de festa de forró de vaneirão Vou te ensinar a dançar, arrasta pé Com a putina no pé, rebolando no salão Vou te ensinar a dançar, arrasta pé Com a putina no pé, rebolando no salão Ô Paulistinha, o viagra vem raiando O suor está pingando e nós aqui agarrado O sanfoneiro cochilando, puxa o falo E nós nesse pole pole dançando o forró pegado O sanfoneiro cochilando, puxa o falo E nós nesse pole pole dançando o forró pegado Ô sertão amado A dor que tá aqui comprimido não cura Não existe remédio para combater O coração dói tanto, sobe e se tortura Há uma chance de cura e a cura é você Sofrendo de paixão, tô no quarto trancado Sem você do meu lado eu não sei viver Não tenho fome, nem sede e nem sinto sono Vem me fazer sorrir, meu remédio é você Se tomar laquejada é que me incomum Olho no meio do cubo e você não tá Me dá uma recaída e eu começo a beber Lembrando de você, vou pra mesa de um bar Me dá uma recaída e eu começo a beber Lembrando de você, vou pra mesa de um bar Adoptar que comprimido não cura Não existe remédio para combater O coração dói tanto, sobe e se tortura Há uma chance de cura e a cura é você Sofrendo de paixão, tô num quarto trancado Sem você do meu lado eu não sei viver Não tenho fome, nem sede e nem sinto sono Vem me fazer sorrir, meu remédio é você Se tomar laquejada é que me incomum Olho no meio do cubo e você não tá Me dá uma recaída e eu começo a beber Lembrando de você, vou pra mesa de um bar Me dá uma recaída e eu começo a beber Lembrando de você, vou pra mesa de um bar Ô Vaqueirama, é mais um sucesso do Atrem do Vaqueiro Esse meu cavalo é top, meu cavalo é nosso amigo É mais caro que uma perrada, é o melhor do Brasil O meu cavalo é top, meu cavalo é nota mil É mais caro que uma Ferrari, é o melhor do Brasil Solte boi pro meu cavalo, que ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois ir pra o caminhão Mas solte boi pro meu cavalo, porque ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois ir pra o caminhão É o modelo das pistas, das festas de vaquejada E quanto mais o povo de Tarreira e derrubar a boiada Solte boi pro meu cavalo, porque ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois ir pra o caminhão Esse meu cavalo é top, meu cavalo é nota mil É mais caro que uma Ferrari, é o melhor do Brasil Solte boi pro meu cavalo, que ele tá cavando o chão Solte boi pro meu cavalo, que ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois ir pra o caminhão Mas solte boi pro meu cavalo, porque ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois ir pra o caminhão É o modelo das pistas, das festas de vaquejada E quanto mais o povo deita, ele derruba a boiada Soltei boi pro meu cavalo, porque ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois entrar o caminhão Mas soltei boi pro meu cavalo, porque ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois entrar o caminhão Quando bota o boi na faixa ele fica agitado Esperando o valeu boi sem querer ficar parado Soltei boi pro meu cavalo, porque ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois entrar o caminhão Soltei boi pro meu cavalo, porque ele tá cavando o chão Pra derrubar a boiada e depois entrar o caminhão Ei parceiro, traz mais um risco aí Que hoje eu quero beber, hoje eu quero curtir Ei parceiro, traz mais um risco aí Que hoje eu quero beber, hoje eu quero curtir No meio da motorada eu quero parrear O som tá badalando e o dia vai raiar Quando o sol clarear, bota em cama pra descer Vou pra o resto do dia, eu não quero nem saber Ei parceiro, traz mais um risco aí Que hoje eu quero beber, hoje eu quero curtir Ei parceiro, traz mais um risco aí Que hoje eu quero beber, hoje eu quero curtir Ei parceiro, traz mais um risco aí Que hoje eu quero beber, hoje eu quero curtir Ei parceiro, traz mais um risco aí Que hoje eu quero beber, hoje eu quero curtir Ei parceiro, traz mais um risco aí Que hoje eu quero beber, hoje eu quero curtir Ei parceiro, traz mais um risco aí Que hoje eu quero beber, hoje eu quero curtir Oi saudade do canto que fui criado Tá lá na fazenda velha, que nasci e fui criado Um chucado, um chucado e ferrujado do tempo do meu avô Pendurado num cabelo, um velho tenro de couro Que hoje serve de consolo, pra quem do campo abaixou Os casco de um cavalo que existiu no passado Cheio de um touro brabo, lá no pé de um museiro Um juazeiro sombrio, lá no meio da maiada Onde dormia a boiada e a boiada, um raqueiro Num terreiro da fazenda tem um banco de madeira Tem a rede e a esteira e um cantilu de pinga Que o vaqueiro do passado tomava um aguardente Ficava com sangue quente e entra lá na cadinha Oi saudade da fazenda que fui criado Tá lá na fazenda velha, que nasci e fui criado Um chucado e ferrujado do tempo do meu avô Pendurado num cabelo, um velho tenro de couro Que hoje serve de consolo, pra quem do campo afastou Os casco de um bom cavalo que existiu no passado Cheio de um touro brabo, lá no pé de um museiro Um juazeiro sombrio, lá no meio da maiada Onde dormia a boiada e a boiada, um raqueiro Num terreiro da fazenda tem um banco de madeira Tem a rede e a esteira e um cantilu de pinga Que o vaqueiro do passado tomava um aguardente Ficava com sangue quente e entra lá na cabinha Ei sertão Oh mulher difícil de esquecer Morina eu não esqueço um instante de você Cada segundo que passa aumenta mais meu sofrer Perdendo noite de sono, penso até que vou morrer A sua ausência machuca o vaqueiro sofrido Seu sorriso me fascina e me deixa mais sonhador Com a esperança que eu me repossa ser meu grande amor Em todo lugar que estou, meu pensamento está nela Se passo a mulher na rua, chego até pensar que é ela Desde o mirar já aparece, some e me desespero Não esqueço o jeito dela, mas tenho que me conformar A minha paixão é tanta, peço a Deus pra me ajudar Ela enxerga o meu amor e ser dona do meu lar Morena eu não esqueço um instante de você Cada segundo que passa aumenta mais meu sofrer Perdendo noite de sono, penso até que vou morrer A sua ausência machuca o vaqueiro sofrido Seu sorriso me fascina e me deixa mais sonhador Com a esperança que eu me repossa ser meu grande amor Em todo lugar que estou, meu pensamento está nela Se passo a mulher na rua, chego até pensar que é ela Desde o mirar já aparece, some e me desespero Não esqueço o rosto dela, mas tenho que me controlar A minha paixão é tanta, peço a Deus pra me ajudar Ela enxerga o meu amor e ser dona do meu lar Oh, mulher Oh, mulher Estou aqui comigo, peço que ouça a minha história Sou um vaqueiro apaixonado, mundo jogado de estrada fora Ela não me mandou embora, tirar o meu amor de mim Por eu ser um pobre vaqueiro e não ter dinheiro Estou vivendo assim Porque eu sou um lavrador E ela é a dona da tenda A namorada que eu tinha Era a patricinha, dona da fazenda Os pais dela não aceitaram Tivem que ser mandado embora Tratado como um vagabundo Jogado no mundo de estrada fora Estou contando a minha história Garçom, não faça como eu fiz Você de classe diferente Não tive o presente de viver feliz Estou contando a minha história Garçom, não faça como eu fiz Você de classe diferente Não tive o presente de viver feliz Oh, vaqueirana, é mais um sucesso Atendo o vaqueiro Os pais dela não aceitaram Tivem que ser mandado embora Tratado como um vagabundo Jogado no mundo de estrada fora Estou contando a minha história Garçom, não faça como eu fiz Você de classe diferente Não tive o presente de viver feliz Estou contando a minha história Garçom, não faça como eu fiz Você de classe diferente Não tive o presente de viver feliz Não tive o presente de viver feliz